Ai, a maluqueira que a gente vamos fazer. Olha, não, já estava aqui, estou com fome. Enjaza, pá. Se eu fico ver, nada agora. Estão aqui. Estás fio, gente, isto está fio. Estamos a vir para aqui, mas está aqui a noiva e ele devia-me esconder. E agora? Dinheirinho, dinheirinho. Peraí, um brindão aos novos. Prima do coxa. Em 4 graus. Não é nada. Junta, isso para vocês ficarem com a foto. Tu vai para ir comigo, é melhor ir à frente para se eu cair e cair para cima de ti. Será que vai? São uns 3, 4, não é? Ai, meu Deus, que eu não sei quanto é que eu tinha na cabeça. A parte é logo. Pois, eu sou da parte do... Do Costa. Do Costa. Sou prima em 4º grau. Prima da irmã da tia da prima que é a prima dele. Eu agora, eu agora estava... Não. O meu homem também não sabe dançar, mas não tem mal nenhum. Mas o meu homem não sabe dançar. Eu adoro isto. Adoro isto. Eu adoro isto. É mãe da noiva. É estranho, nós não nos temos conhecido. Então é tudo. Porque eu sou do lado do Costa. Ah é? Sim. Pois. Eu sou sem casa. Mãe da noiva. Mãe da noiva. Não, eu sou parte do Costa. Prima do primo da tia da tia. Ah, mas... És a prima. Sou. Sou Inês também. Hoje vim aqui só a curtir. O meu homem está de caganeira, não pode vir. Tive de trazer... Mas eu vou explicar. Eu sou. Como é que tu? Como é que tu? O noivo. É a prima, não é? Não, eu sou prima. Vamos ver um shot com a noiva. Só um... Espera aí. Queres comer alguma coisa? Cadê conhece a minha sobrinha? Sou da parte do Costa. Ah, eu falei... Todo mundo do homem está de caganeira. Eu disse, deixa de estar. Eu vou sozinha na boa. Mas depois fico com eu e ele e tudo a olhar e as pessoas ficam um bocado intimidadas. O aperitivo. Como é que estamos? O que é que provaram? Vá o queijinho no pão. O da parte do noivo. Gajos ricos aqui, atenção. Não, desculpa lá. Não, vê lá. Desculpa aí. Não, vê lá se eu devido alguma coisa. Bride Park. Bride. Eu sou de Brome. Eu não posso acreditar que você está aqui hoje. Eu não posso acreditar que você está aqui hoje. Não, não. Epá. Epá. Agora, é mal se eu pusei na boca, não é? Porque já... Pô. Vocês arranjaram isto. Não, anda. Ali, olha o carinho. Gosto o meu vizinho. Uma brasa. Está uma brasa. Está uma brasa. Vamos que ir arranjar um lugar na mesa. Vamos que pôr numa mesa que não esteja de nós. Não, não, não. Estamos com os despachados. Não, o quê? Saco mágico. Tem tudo aqui dentro. Já estou a sentar. Ah, eu sou da família do noivo. Desculpa. 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 Não, assim. Eu sou prima do noivo. Vim sozinha. O pai é horrível, não conheço ninguém. Então escolhi o sítio certo, rodeado é de a gente. É uma liga! Açam, Elvara! Açam, Elvara! Açam, Elvara! O meu primo, o meu primo, honrada por ter sido não convidada para este casamento do meu primo que eu sempre o adorei e sempre brincámos juntos e ele nunca me ligou nenhuma, Sandra. Ah, estava aqui escrito Sandra. Primo, enganaste-me. Dizeste-me que era Sandra, primo. Passo os dias a sonhar contigo. Ensinaste-lhes que pouco a pouco se constrói um grande amor. Tu és a única mulher que eu completa. Eu poderia continuar aqui. Não, vá lá. Desliga, siga, obrigada. Agora a festa vai continuar. Não gostei daquela madrinha, gostei daquela madrinha. Indujosa, pá. Ela gosta dele, só pode. E agora continuava. Já acabou. Não, desculpem lá. Desculpem lá, então. Desculpem lá. Desculpem lá. Desculpem lá. Boa tarde.